O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma.